Nota Games de volta, e gurizada dessa vez eu venho trazendo uma informação pra vocês sobre o PES 2019 e sobre os boatos aí que estão rolando, então tem duas grandíssimas novidades que eu vou falar aqui no vídeo pra vocês, então confere aí Então como eu disse, temos duas grandes novidades que ainda não se sabe né, não tem nada confirmado, porém são boatos O primeiro deles é sobre o Real Madrid no PES 2019, tem muita gente falando que vai vir aí licenciado E por que que vocês, vocês não, por que que as pessoas estão falando isso? Então vamos analisar aos fatos Uma das coisas foi numa conversa com o Milton Leite, eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o seguinte O cara perguntou pra ele, olá meu saudoso narrador, foi cansativo gravar as falas do Real Madrid pro PES 2019, não foi? Ele falou, quando se faz com prazer nada é cansativo, daí, ah sou seu fã Milton, não sei o que Mas tipo, ele não confirmou nada, só que as pessoas já estão achando que, pô, então se ele tá falando que ele fez né, então quer dizer que vai ter o Real Madrid realmente E outra coisa, o Real Madrid tem né mano, só não se sabe se tá licenciado ou não, porque sempre tem o Real Madrid E outra coisa que foi muito falada também, foi referente a este post Então, a outra coisa é desse post aqui do blog Tem Futebol, parceiro aqui do canal Mais uma vez eu digo, vai tá o link na descrição, tanto do E-Brothers, como também do Tem Futebol, os dois parceiros, vai tá aqui na descrição Então eu vou dar uma lida aqui junto com vocês, aqui ó Real Madrid e Santiago Bernabeu, que é o estádio do Real Madrid, virão licenciados no PES 2019 Então, confesso que achava impossível e vou explicar o porquê Mas agora existem muitas evidências e irei explicar o motivo Então vamos ali pra baixo, ó Para que vocês entendam as evidências e como levantamos esse rumor, vou por partes Tudo começou quando o estúdio de scan, o 3D e Tremba, que já viu aí, eu já mostrei a face do Cristiano Ronaldo pra vocês Até inclusive, que realiza trabalhos pra Konami, fez o scan completo do Cristiano Ronaldo E Elegos do Real Madrid, e disse, afirmou o ser para o PES Até aí tudo bem, nada impede da Konami ter scans dos melhores jogadores do mundo E muitos ali, de seleções licenciadas do PES Então ele tem um tweet do diretor da Konami, né Não, desculpa, esse é o tweet do Stramba, da empresa que fez o scan Após isso, Jonas Lingard, diretor de marketing da Konami E o cara que fecha as parcerias da Europa Disse que estava saindo mais cedo da E3 Pois precisava fechar umas parcerias Logo depois ele postou que seu destino era a Madri E que estava indo atrás de trazer o troféu de volta Em seguida, o cara posta uma foto dentro do Santiago Bernabeu E depois posta uma hashtag Aí algumas fotos do diretor, né O Lingard Todos os tweets Então, até aí tudo bem Como o Renan do blog Tem Futebol falou Porém, meus amigos Ele, como ele colocou ali, ó Descobriu uma coisa que pode ser aquele 1% Que faltava para eu sonhar de verdade Com o Real Madrid no PES 19 Que é o seguinte Até janeiro deste ano A EA era Oficial Videogamer Partner Ou seja, parceiro exclusivo No videogame, né Num jogo de videogame E de lá pra cá A parceria mudou para Oficial Sponsor Que é patrocinador oficial Não tem mais exclusividade no meio Beleza? Então, na prática Isso quer dizer que a Madri apenas tem a EA Como sua patrocinadora oficial Não mais uma parceria exclusiva Do game Então, não tenho dúvidas Que a Konami está atrás do Real E se não vier já nesse PES 19 No 2020 Beleza, gurizada? Então, aqui também está os tweets Se vocês quiserem ver A matéria vai estar aqui abaixo Sobre todos os scans ali Do Stremband Tudo sobre os tweets também Do diretor da Konami E agora vamos para a outra novidade Que eu falei Que é um boato que pode ser mais forte ainda E que pode mesclar uma coisa na outra Pode mesclar uma coisa na outra O diretor, esse mesmo Jonas Ligardi Postou o seguinte no Twitter Ele postou o seguinte O diretor de PES na Europa Jonas Ligardi O Ligardão da massa para os íntimos Continua soltando seus enigmas Pelas redes sociais Veja o que ele postou Ele postou esta imagem no Twitter E botou ali, né, mano O novo dia Tenho que encontrar uma seleção Para torcer a favor Ou talvez Eu deva apenas focar nos clubes Nos clubes Ou seja, mano O que ele quis dizer com isso? Tenho que escolher uma nova seleção Ou Focar nos clubes Por que uma nova seleção? A Espanha foi eliminada E novos clubes? Pô, mano Olha as cores É da Liga Espanhola Então, cara A Liga Espanhola pode sim Estar nos planos aí Do PES 2019 E quem sabe Tendo a Liga licenciada Possa vir aí Todos Ou a maioria dos clubes licenciados Inclusive aí O Real Madrid, né E viemos mais abaixo Aqui, ó Até aí nada demais A não ser pelo fato da imagem Que ele postou Combinar com as cores De uma certa Liga Que é A La Liga Liga Espanhola Então, e aí O que vocês acham? Pode ser uma easter egg Um enigma Para confundir a nossa cabeça Ou pode não ser nada demais O que sabemos de fato É que a La Liga Abriu negociações Para as licenças No próximo triênio De 2019 2020 A 2020 2021 E 2021 2022 E assim No FIFA 19 O torneio continua exclusivo Da EA Entretanto Sabemos que a Konami Vai chegar forte Para tentar Pegar a licença de volta Vocês tem fé? Eu tenho É isso aí, gurizada Então As notícias foram essas As informações exclusivas Foram Exclusivas não, né? Porque está no blog Do Webbrothers E no blog Do Tem Futebol Do Renan Galvani Então O link Das matérias Vão estar aqui abaixo Conto com o apoio de vocês Se vocês estão gostando Aí Dessas vídeos Que eu estou fazendo Sobre o PES 2019 Que eu estou tentando trazer O máximo de informação Aqui para vocês Juntamente com os meus comentários Que muita gente pede isso Que às vezes Lê algum boato Lê alguma coisa E fica Pá Será que é? Será que não é? O que será que As pessoas estão achando? O que será que Será eu Ou os outros Youtubers estão achando? Então Essa aí É a minha opinião Comentem aqui abaixo Eu quero saber a opinião De vocês também Se vocês não conheciam o canal Ainda Sejam todos Muito bem-vindos Esse e muitos outros Vídeos Que vocês encontram Aqui E deixa aquele like Para fortalecer Vamos tentar chegar aí Nos 500 likes Nesse vídeo Vamos que vamos Conto com o apoio de vocês Abração Grisada Fui Que show you how Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri